O que é que estão fazendo com as nossas crianças? O que é que estão fazendo com os nossos bebês? Aos sete meses de vida, Cauã já tem uma história de luta pela vida. Cauã já tem uma história de luta pela sobrevivência. Cauã nasceu com uma série de problemas. Problemas de saúde gravíssimos. Por causa da má formação nos rins, na bexiga, o bebezinho não consegue urinar direito, então ele teve que passar por uma cirurgia. Mas agora ele precisa de uma nova operação, que seria uma cirurgia de correção. O problema é que para os médicos fazerem o procedimento, Cauã precisa fazer um exame específico. E esse exame, a mãe não consegue agendar. Olha, não é que ele não consegue fazer o exame. A mãe não consegue agendar. Não é que ela não consegue agendar para daqui a dois anos. Ela não consegue agendar. Ela gostaria de agendar para 2019. Não, ela não está conseguindo agendar para nunca. Não consegue agendar. Olha o drama. Essa daí, essa mãe lamenta ter nascido no Brasil. Porque se ela tivesse nascido num outro país, talvez essa criança teria tido uma melhor sorte. Vamos assistir. Para a família, Cauã é um verdadeiro milagre. A médica não deu uma semana para ele morrer. Ela falou para mim, na minha cara, não deu uma semana. O bebê, que hoje tem sete meses de vida, nasceu com diversas complicações de saúde. Começou com o pneumotórax, depois o problema na bexiga, depois a meningite, depois veio as convulsões, a parada respiratória. Muita coisa. Cauã também tem paralisia cerebral e malformação nos rins. Desde que nasceu, o bebê só fazia xixi por sonda. Hoje, a situação normalizou um pouco. Mas, para ter certeza que o acesso na barriguinha pode ser fechado, os médicos precisam de exames, que há três meses, Tabata luta para conseguir. A gente precisa muito desse exame mesmo, porque só assim eles vão conseguir reverter a cirurgia. A doutora Priscila não é a médica que acompanha o Cauã. Mas ela vai poder explicar para a gente que exame é esse que o bebê precisa para fazer a correção no rim. Né, doutora? Então, ele precisa de um exame chamado cintilografia renal. É um exame de imagem, que vai ajudar a identificar a anomalia que ele tem, que já sabe que ele tem, mas como que está. Então, assim, vai ajudar, ele precisa fazer esse exame para o nefrologista pediátrico dele poder tomar uma conduta. Sem esse exame é impossível fazer a cirurgia? É, não dá para saber o que está acontecendo lá dentro. Precisa desse exame. A tia de Cauã, que acompanha todo o drama do neném desde os primeiros dias de vida, tem medo que ele possa ter uma nova complicação. Tem medo que pegar uma bactéria por esse buraco, como a gente já falou, que isso pode pegar uma bactéria. E isso vai afetar ele de novo. A gente não quer que afeta ele de novo. A família, que já sofreu tanto, espera que algo seja feito rápido. É revolta. Medo de perder ele também, né? Porque eles estão demorando muito. Hoje eu luto só pelo meu filho e pela cirurgia dele que eu quero resolver. Pela vida dele. Só por isso. Que loucura, né? Nós entramos em contato com o Estado, que disse que o agendamento do exame é de responsabilidade do município. Aí nós procuramos o município, a Secretaria Municipal de São Paulo, que informou que essa solicitação tem que ser encaminhada pelo Estado. Nós retornamos em contato com o Estado, que esclareceu em nota que o Cauã, que o exame que o Cauã necessita é eletivo, ou seja, não é urgente. E que o conjunto hospitalar do Mandaqui adota critério de gravidade para o agendamento de exames. Assim que o mesmo for feito, a mãe de Cauã será avisada. Primeiro foi empurra, empurra. Agora está dizendo que não é grave. Ele tem que esperar. Mas mesmo... Olha, vamos fazer o seguinte. Faz de conta que não é grave. Não dá para agendar? Aí se chegar alguém com mais gravidade, passa na frente? E aí vai chegando a vez dele? Vocês estão brincando? Queria ver se fosse filho de vocês, filho de um bacana. Aí se vocês não resolveram o problema rapidinho. É que não é filho de vocês, né? É filho de pobre. E aí vocês não dão a mínima. Essa é a realidade. Eu não tenho medo de falar, tá? Se não gostou, vem reclamar aqui comigo. Lombardi, olha que absurdo. Você percebe o quê? Você percebe que assim... Um falou que era... Primeiro é do município. O município falou, não, não, do Estado. Aí o Estado foi verificar e falou, não, não, realmente, é nosso, mas não... Agora, eu quero saber o seguinte. O médico que atestou, que disse que não é grave, ele, será que ele assina um papel dizendo que não é grave? Para amanhã, se acontecer qualquer coisa com a criança, quero saber quem assume a responsabilidade de dizer que não é grave. Quem? O médico que atestou, não, 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 Obrigado.